Esporte venceu o Veracruz 3x1 e melhorou um tantinho assim, torcedor. No segundo tempo, no primeiro tempo, deu o galo na vista. O time do esporte com uma formação no primeiro tempo, no segundo tempo outra formação, com jogadores com mais talento, jogadores mais cascudos e os meninos voando. A equipe do esporte no segundo tempo foi bem. Destaque da partida para o Luciano Juba, mas o Luciano tem a característica de lançar, cobra a falta, ele deu realmente uma assistência, na verdade ele chutou a bola, bateu na trave e na sobra o Flávio acabou empurrando para o gol e depois ele bateu outra falta no travessão, está se especializando. A vitória do esporte de maneira nenhuma afasta ou tira a noção de que o time precisa melhorar e muito. Precisa melhorar e muito mesmo, porque é uma equipe que enfrentou o Veracruz com o objetivo só de vencer. E venceu, mas não convenceu o suficiente. Não pode dizer que o esporte deslanchou, que o esporte foi um time que sobrou na partida. Não, 3x1, os gols foram acontecendo, principalmente no segundo tempo. Alguns destaques que a gente pode dizer é o seguinte. O técnico Gustavo Florentino começou com o time dando oportunidade ao Denner, justamente o jogador que foi mais criticado e o jogador que o próprio treinador criticou. É dizer, ele bateu e assoprou, falou, falou do jogador e colocou ele de frente. E ele foi mal no jogo, mais uma vez ele foi mal. O Jaderson estava mal, entrou no jogo, fez um gol só. Mas eu acho que o Florentino vai aos pouquinhos encontrando o que ele quer de melhor. Por exemplo, eu gostei da entrada do Cáceres. O Brás Cáceres não é aquele jogador agudo de fazer gol, não vai esperar isso dele. Mas é um canhotinho que domina a bola, que toca, que sai para receber, que arma a jogada ali na meota. Mas não é um cara que vai para dentro com ela dominada, que ele não tem pique para isso. Agora gostei. Ele participou muito das jogadas pelo lado esquerdo com o Sander e também com o Juba. E também cadenciou o Juba na hora que tinha que cadenciar. Gostei da entrada. Mas o destaque também para os meninos, o Flávio e o Cristiano. Mais uma vez, os dois fizeram o papel de vontade e de disputar e de acreditar e de receber essa oportunidade. E procurar agarrar com unhas e dentes. E o Flávio fez gol, o Cristiano também fez gol. Importante, o Jaderson também fez gol. É bom salientar, mas ainda não achou espaço dele na equipe do esporte. No primeiro jogo, que o esporte acabou goleando no 7 de setembro, ele foi destaque. Depois, desapareceu, escondeu do jogo, mas a equipe do esporte venceu. Mas o importante é isso. Venceu, 3x1. Tinha obrigação de vencer. Tinha. É a equipe melhor que o Veracruz. Porém, para se tornar uma equipe que vai disputar título, que vai fazer bonito numa Copa do Brasil, que vai disputar uma Série B, aí, meu amigo, está muito longe ainda. Precisa ter outros jogadores. Precisa encontrar um entrosamento, um 11, saber quem é quem. Eu deixei por último para falar sobre o Vanegas. Pelo amor de Deus, cara. Se ele não melhorar um tantinho assim o futebol, sei não, viu? Não está mostrando nada. Nem aparece para o jogo, nem cria, nem domina, nem chuta. Nem faz nada, cara. Ele parece um jogador espectador. Aquele cara que entra com a camisa só para assistir o jogo dentro de campo. Mais ou menos por aí o que fez o Vanegas. Vou falar da escalação, vou falar do time, vou falar dos destaques dessa vitória do Esporte 3x1 sobre o Veracruz. Claro, vou falar sobre o técnico Gustavo Florentino, que o meu modo de ver, mais uma vez, entrou com o time errado. E olha, o Esporte levou um gol do Veracruz aos 49 minutos do segundo tempo, meu amigo. Falha da zaga, que não colou no João Braga. Falha do Maius, que mais uma vez tomou um gol. Estava mal colocado e a bola foi no canto. E ele, pela estatura do Maius, pela altura do Maius, estava para ele chegar, mas não chegou. Ora, chega dando like aqui no canal, joinha, se inscreve se você não está inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos. A gente pede para você ativar o sininho, porque é importante, quando a gente faz o comentário, quando a gente posta alguma coisa aqui, você é notificado de imediato. Aí você vai lá, ah, quero ver, não quero, tudo bem, mas pelo menos você é notificado. Por isso, a gente pede para você ativar o sininho aqui, tá? A gente está no Facebook também, eu já falei, né? Aqui o tempo todo para você, então corre lá no Facebook também, facebook.com.br Roberto Nascimento Oficial. Mas, ó, aqui no YouTube é show, porque a gente tem comentário todos os dias, antes do jogo, depois do jogo, tá? A gente sempre tem lives para vocês e sempre tem prêmios. Falar em prêmios, o Clube de Membros arrebentando mesmo. Deixa eu falar aqui mais algumas pessoas aqui do Clube de Membros. O Adilson Silva Cavalcante, o Roberto Valdevino, o André Lins, o Breno Daniel, o Nicole Silva, o Rinaldo Deis, o Lucas Almeida, o Cleiton Pernambuco, o Fúvio Leite, valeu, Rafael Nunes, o Ricardo Cruz também, o Petrônio Sabino, galera toda aqui, muito obrigado a vocês que fazem parte do Clube de Membros, tá bom? Tem sorteio nesse mês de fevereiro, sim, de bolas e camisas, hein, galera? Camisa, sim, senhor, a gente está aí selecionando essa camisa para vocês. Vão ser camisas novas aí, com certeza, tá bom? E você faz parte do Clube de Membros com apenas R$ 2,99. R$ 2,99, você tem a escolha, você pode ser o torcedor raiz, torcedor fiel, torcedor mais apaixonado. Você escolhe aí pelo preço que você pode ajudar aqui o canal a fazer parte do nosso canal do Clube de Membros, tá bom? E também tem as lives aí. Aliás, essa semana eu vou colocar tudo direitinho para quem quiser participar das lives, entrar ao vivo com a gente aqui, certo? No Clube de Membros. Bom, o Sport venceu a equipe do Veracruz 3x1, terceira rodada do campeonato. O Sport chegou, né, a seis pontos, mas o número de gols, o Sport está na liderança por enquanto. Vamos ver o fechamento da rodada. O Sport que estreou o goleando a equipe do 7 de setembro, depois perdeu para o Retro e agora venceu a equipe do Veracruz por 3x1. Os gols, o primeiro gol, a bola da direita do Everton e o Jaderson faz 1x0. Depois, cobrança de falta do Juba, a bola bateu na trave e o Flávio acabou empurrando para o gol, fazendo 2x0. O cruzamento do Sander na esquerda, o Flávio falhou e o Cristiano empurrou para o gol 3x0. E o João Braga puxou para o meio, bateu no cantinho e descontou para a equipe do Veracruz 3x1, foi o placar do jogo. O time do Sport entrou com o Maílson, Ezequiel, não gostei do Ezequiel, viu? Everton é 10 vezes melhor. O Everton, no segundo tempo, só entrou no segundo tempo o Everton. Então, o Ezequiel, a zaga com o Rafael Thierry, o Chico e o Sander. O meio campo com o Willian Oliveira, que para mim não estreou bem. Inclusive, saiu sentindo, não sei se contusão, dores na coxa. O Willian Oliveira, o Ítalo e o Dene, que para mim também destoou mais uma vez. Aí na frente, o Vanegas, o Flávio e o Juba. Esse foi o time do Sport no primeiro tempo, que não foi bem. Não criou, o Sport não teve oportunidades, a bola não chegou na frente. Enfim, o Sport foi muito mal no primeiro tempo. Primeiro mal, muito mal. No segundo tempo, aí sim, a entrada de jogadores como o Brás Cáceres, que começou a movimentar o meio campo. Aliás, eu até aqui para as mudanças todas, que eu anotei tudo aqui. Deixa eu passar para vocês aqui. Primeiro saiu o Ezequiel, entrou o Everton na direita. 10 mil vezes melhor, como eu falei. Saiu o Willian Oliveira para a entrada do Pedro Vitor. Um minuto muito bom, Pedro Vitor. Saiu o Ítalo para entrar o Cristiano. E saiu o Dene para entrar o Cáceres. E também saiu o Vanegas, ou Vanegas, ou Raio Vanegas, para a entrada do Jaderson. O Jaderson, desculpa. Foram as mudanças do time do Florentino. Em segundo tempo, o Sport foi bem melhor. Como eu falei, o Sport criou mais, procurou mais o gol, marcou pressão, subiu a marcação. A equipe do Veracruz, logo no começo, errou duas ou três saídas de bola. O Sport poderia ter aproveitado. Mas a verdade é que não aproveitou. E aí, depois surgiram os gols, com bolas trabalhadas, principalmente o primeiro gol. A bola que veio da direita. O cruzamento, o Jaderson se atirou e fez o gol. Quer dizer, a bola começou na esquerda, foi para a direita. E aí, o lance trabalhado. E o Juba está se especializando em cobrança de falta. Menino muito bom. Acertou duas na trave. Uma o gol, e a outra a bola bateu no travessão e subiu. Mas está ganhando condição de jogo. Você pode dizer, mas Roberto, o Juba... O Juba é aquele cara que cruza. Na verdade, ele não é um cara que sai dominando. Ele bate bem na bola, tem qualidade. Mas as jogadas principais dele são cruzamentos. Se você não tiver ninguém na área, não adianta. Você tem que ter alguém na área para disputar ou para cabecear. Porque ele cruza muito bem. Ele bate muito bem na bola. Mas para fazer um dois, às vezes nem tanto. Para virar um jogo, às vezes nem tanto. Mas para jogadas agudas, principalmente na linha de fundo, ele realmente está participando bastante. E tem merecido destaque. Porque é o único cara mais lúcido naquele setor de ataque do time do esporte. Porque o restante, meu amigo, pode botar aí na conta. Porque o Raiva Negas vai fazer muita raiva, galera. Porque não participa de nada. É um cara que assiste o jogo dentro de campo, como eu falei. Quer dizer, não tem a qualidade de se sair para tabelar. Não vai na linha de fundo. Não participa diretamente do jogo dentro da área. Não sei realmente o que é que o Raiva Negas está fazendo dentro de campo. Mas, quem sabe, o treinador. A gente sempre diz isso porque, na verdade, o treinador, às vezes, também não encontrou espaço para ele. Ele não está se sentindo à vontade. Ele ainda não está jogando o que deve jogar, o que espera jogar. É por aí. Mas eu já gostei do Blaise Cáceres. Quer dizer, o Cáceres entrou e já fez um 2 na esquerda. Já fez um triângulo ali com o Juba e com o Sander. E participou do jogo, efetivamente. Foi um jogador importante para a entrada, para a cadência A. E o Everton, na direita, também entrou muito bem. Como o Cristiano, que entrou no segundo tempo também. Quer dizer, destaques para esses meninos que mudaram o time do esporte no segundo tempo. O plegar final, 3x1 pelo pernambucano. O esporte volta a jogar contra o Carvalho City, no dia 10. E contra o Souza, pela Copa do Nordeste. Vamos esperar aí as atitudes desse time do esporte. Com o Gustavo Florentin, que precisa também ser cobrado pelo torcedor rubro-negro. Esquece o like e o joinha. Já está inscrito no canal. Obrigado. Se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br. Roberto Nascimento TV. Fica na paz. Que é com Deus. Um grande abraço. Valeu! Tchau, tchau.